Bom dia, Sayabona. Como eu digo sempre, o sumo bem, o supremo bem. O meu bom dia hoje vai ser compartilhado com também uma mentora da escola, que dificilmente todos vocês podem vê-la, porque vocês estão em lugares tão distantes. Vocês todos, a maioria, quase 52%, moram muito longe. E estão me ouvindo, mas estão muito longe. E o bom dia é exatamente para eles. Hoje vocês são 627 pessoas. E é muita gente, cada um com uma família. Aí o bom dia sempre tem a ideia de instrução. Os que mais atentos e os que querem participar são mais ativos, colocam expressões, colocações que só eu vejo. Não tenham medo, não vai encher a caixa de ninguém, porque só eu vou receber sua resposta. E aí, quando sua resposta atinge o grau de auto-saber, eu não posso fugir de colocá-la diante de todos. Então, quando mandar uma resposta para mim, lembre-se que se ela for em alto grau, eu vou ter que colocá-la no bom dia do outro dia. E isso não quer dizer nada. Mas essa aqui é Beth, Elizabeth Fernandes, que vocês conhecem por Beth. Aí o pessoal do mentalismo vai vibrar agora, o pessoal que segue os grupos de Buda, os grupos de mentalização, o esoterismo, vai vibrar, porque bem conhece quem é Beth. Beth, bom dia. Bom dia. Que a alegria de viver seja para cada um de nós a fonte maior de energia. Pois é. Beth coloca para vocês uma expressão que a filosofia espiritualista está usando. Alegria de viver. Acreditamos que a alegria de viver pode limpar, fazer a pureza de muitos ambientes. Porque um homem puro, com a alegria de viver voltando a ser criança atinge o nível mais belo de tudo que existe. Bem, hoje eu passei rápido. Hoje é domingo. Hoje eu tenho o olho de rá me esperando e eu vou iniciá-los ao grau do mestre. O grau do mestre é um grau muito alto. Talvez seja o grau mais alto da escola de filosofia espiritualista. E aí eles vão começar a estudar a apostila o grau do mestre que eu acabo de trazer tirar das minhas meus estudos de anos são 60 e poucas apostilas que eu fiz na tentativa de entender tudo. Então, aqui está o que eu estou buscando de harmonia e de luz para todos. Bom dia!